O município de Aratuípe, no Recóprio Baiano, completou nesta quarta-feira, dia 9 de junho, 130 anos de emancipação política. O prefeito Tony, ao lado da primeira-dama e demais familiares, dirigiu seu passo municipal sob os acordes da fanfarra siciliana. O município de Aratuípe Diante da execução do hino nacional, teve a primazia de entrar para os anais da historicidade local ao promover a estreamento do pavilhão nacional. O município de Aratuípe O município de Aratuípe O município de Aratuípe onde, em sessão solene da Câmara de Vereadores, participou das solenidades em homenagem a essa importante data no município. O município de Aratuípe 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 abrindo os trabalhos o início da série de pronunciamentos O município de Aratuípe 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 Que é muito obrigado a todos E que Deus abençoe cada um de vocês cada pai de família cada mãe de família no dia de hoje. Continuando a nossa programação Já estamos quase finalizando É a esperança Os olhos de Tony Com essa tranquilidade Todos que conhecem Tony Sabem que é a calmaria da maré Não existe homem Pode estar tendo o dilúvio que foi Tony está ali Naquela tranquilidade Passando aquela serenidade E comecei a ver Aquele brilho no olhar de Tony Que queria realmente colocar Uma esperança Em Aratulipa Nós conseguimos algumas operações Mas agora nós devemos enfrentar Definitivamente essa questão Que eu acho que já passou da hora De a gente enfrentar definitivamente a questão E fazer realmente uma recuperação mesmo Fazer uma recuperação total Da estrada de Maranhão de Rio Porque é muito importante Para a gente poder acessar aquela localidade Aquele local turístico Que a ideia também Que tem discutido com o Tony De fazer um portal também Na própria BA Onde as pessoas possam passar E até visitar E ter exposição De produtos E que possam também comercializar Porque é muito importante E aí eu estava conversando aqui com o Tony Já que hoje é aniversário O Tony é nosso professor Então quero também aqui trazer um presente Que eu cheguei de mão vazia Combinei com a época da Maria Delcar Que a gente recebeu uma informação Ontem que a gente vai receber os ônibus A gente manda para lamentar E dar um destinal ônibus solar Aqui para o município Esse presente Vamos dizer que a gente está à disposição Quando a gente esteve lá Nós conversamos muito Esse ano já testamos recursos para a saúde Com custeio também Quase 500 mil reais Que ajuda também E dizer que nossa cidade está vivendo um novo momento É também Não deixar de entender De reconhecer Os problemas que nós temos Que nós herdamos Que não vamos dizer aqui hoje Porque todo mundo sabe As pessoas dessa cidade já sabem O grande desafio que o nosso amigo E o professor Tony vai ter pela frente E eu ouvi Que os anunciamentos que me antecederam Disseram muito bem O novo caminho Da nova cidade que nós existimos Que nós percebemos Ontem, prefeito Quando chegavam os carros Dois carros novos na cidade Parecia que tinha sido a sua vitória O povo comemorando Estive com o carro atrás Observando E vi as pessoas vibrando Assim como foi a sua vitória Nessa cidade Estamos só iniciando o processo Portanto Também não conseguiremos fazer Eu sei que a ansiedade é grande Os mais de 4 mil votos Que nós tivemos Nos traz uma responsabilidade Que é muito grande Sabemos que a cidade Espera e anseia Confiaram em mim Confiaram também em vocês Vereadores E podem ter convicção De mim não vai faltar A disposição jamais de fazer o melhor De buscar lutar Por essa nossa querida E faço isso E farei isso Não apenas pela vaidade Que está na condição de gestão Mas faço isso Porque eu preciso construir Uma cidade melhor Para os filhos dos nossos munícipes Mas também para os meus filhos Afinal de contas É aqui que eu vivo É aqui que eu moro Não moro fora da Arapi Eu estou aqui todos os dias Só me ausento Diante das necessidades E para além de construir Uma cidade melhor Para os filhos De todos os adultos Também para os meus filhos Então a gente precisa Governar essa cidade Como a gente Está governando A nossa casa E a gente quer Que as coisas Aconteçam Em seguida Em entrevista Concedida a TV Sagem Personalidades Discorreram Acerca Da magnitude Das comemorações O Tony Ele que participou Na manhã Dessa quarta-feira Aqui em Andato Ipe Da sessão Da Câmara de Vereadores Em homenagem A 130 anos De emancipação política No município A importância Do evento com o Oeste Diante de tantas pessoas Presentes Tantas autoridades E a importância Para a história De cidade e local Olá meu querido Mascarenhas Agradecer a você Também pela presença Para mim É um momento Inarrável Como eu falei 130 anos De Aratu Ipe E na condição De gestor Que é uma condição Completamente diferente Muito difícil Mas muito gratificante Também Nós temos Esses grandes desafios Pela frente Que é mudar Os rumos de Aratu Ipe E para isso A gente precisa De apoio De todos Então estiveram aqui Os deputados Estaduais Estive aqui também O deputado Nelson Pelegrino Temos também A deputada Alice Portugal Que não pôde comparecer No dia de hoje Mas precisamos Do apoio De todos eles Para que a gente Possa tirar A Aratu Ipe Da condição Que hoje se enfrenta Temos muito trabalho Pela frente Mas a população De Aratu Ipe Pode ter a convicção De que terá Um prefeito 100% empenhado E devotado A cuidar Bem da sua gente Bom dia A todos os ouvintes Não me surpreende A presença Dessas personalidades Aqui Mascarenhas Pela pessoa Do prefeito Professor Tony É uma história De vida muito bonita Que se confunde Com a história De luta De Aratu Ipe Então ele Com a sua relação Amistosa Construiu muitos laços Muitos vínculos E hoje Com certeza Essas pessoas Não deixariam De vir emprestigiá-lo Principalmente Porque ele Representa A história De Aratu Ipe Então hoje Eu não poderia Também deixar De estar aqui Porque participei Desse projeto Participei Desse sonho De ver Tony A frente Da gestão De Aratu Ipe Com a certeza Que Aratu Ipe Irá avançar Muito Progredir muito Com essa gestão Vem aqui hoje Dar um abraço Esse povo querido Da cidade De Aratu Ipe Pelo grau De relacionamento Que nós temos Divisas O prefeito Tony Bem relacionado Também Com o prefeito Gileno Buscando parceria Para fortalecimento Do homem do campo E hoje É o dia De agradecer A Deus Agradecer A esse povo querido Que não só Você Nossos vizinhos Também com Ouvinte da Muniz FM Meu amigo Dá um dia De alegria Receba aí Abraço caloroso Do vice-prefeito Vavá A esse povo querido De Aratu Ipe Certamente Meu amigo São 130 anos De emancipação política Momento de festa De alegria Onde recebemos aqui Muitos convidados Pessoas que muito Tem contribuído Para a nossa cidade Um momento importante Um momento de mudança Mas não de mudança De pessoas Mas mudança De projeto político Onde nós Estamos procurando De fato Colocar a nossa cidade No patamar Que ela merece Com o respeito Que a população Precisa Boa tarde Já a todos Você Nosso amigo Mascarenhas Deus é bom O tempo todo A todos Que nos acompanham A felicidade Está aqui hoje Em Aratu Ipe Uma cidade Que completa 130 anos De história Nesses 130 anos A importância Que tem Para o nosso Baixo Sul E também Aqui para o Recôncavo Que nós somos Vizinhos Dizer Desse povo Que eu já conheço Que eu já trabalhei Aqui por 4 anos Como esse povo Traz consigo A alegria O orgulho De ser Atuipense E acima de tudo De contar a sua história Uma cidade Que tem Um arsenal cultural Incrível Que a gente tem ali Logo Em Maré Gujipinho A possibilidade De Brunir A louça A possibilidade De pegar o barro E dar arte Trazer para lá A forma Que encanta a todos Então A todos os artesãos De Maré Gujipinho Que representam Esta cidade Também no Brasil E no mundo afora É essa alegria Que a gente tem De estar aqui hoje Trazendo o abraço De todos Os nossos irmãos Muniz Ferrerenses Para o nosso Colega Amigo Professor Tony E todos Que compõem A sua gestão E acima de tudo Para todas as pessoas Dessa cidade Paraíso Agradecer a recepção Que sempre É muito bem-vinda Aqui no município De Aratuípe E saudar Esse povo De uma terra De enorme potencial E que parece que agora Encontrou Enfim Um caminho De desenvolvimento Então Hoje estamos aqui Para prestigiar Essa emancipação política Pelos 130 anos De emancipação política De Aratuípe Nós que participamos Do momento Do pleito eleitoral Junto com o professor Tony Então hoje Viemos aqui Prestigiar E concretizar A atuação dele Frente a pasta Tendo a certeza Que Aratuípe Irá avançar E muito Com a gestão Do professor Tony Para todos os aratuipenses Meus parabéns E o desejo De muita prosperidade E muita vida Com saúde Para todos Bem, primeiro Uma surpresa Uma alegria Estar falando com vocês Da TV E quero dizer Uma coisa para vocês 130 anos É extremamente importante Eu pela primeira vez Estar aqui Oficialmente Como deputado No aniversário da cidade Convidado pelo prefeito Tony Para mim É muito gratificante Eu que sempre passei Paquerando aqui A cidade politicamente Mais de 20 anos Passando aqui na região Dessa vez Tive essa oportunidade De construir Um caminho diferente De ajudar Essa construção De um caminho Totalmente diferente Porque sempre acreditei Que Aratuípe Podia muito mais Tony é um sonhador Um lutador Um guerreiro Um professor Tem uma excelente oratória Como você viu E a gente tem certeza Que vai fazer um grande trabalho Nessa evolução De Aratuípe É Bom A importância Do dia de hoje Primeiro é que A presença Desse pessoal Todo aqui Representa A importância De Aratuípe Na cultura baiana Aratuípe Como ficou muito claro Aqui Em todas as falas É um expoente É um expoente De cultura Tem o distrito De Maragos de Pinho Que é o maior centro Ceramista Da América Latina É um prazer enorme Poder trabalhar Aqui nessa cidade E contribuir Para que ela Cresça cada vez mais Assuma um novo rumo E possa Abrilhantar ainda mais Os seus dias De glória Em primeiro lugar Eu queria Parabenizar O povo De Aratuípe Na pessoa Do seu prefeito Nosso professor E amigo Professor Tony Pelos seus 130 anos De emancipação Política Apesar da pandemia Que nos traz Restrições Em relação A aglutinação Em relação A festejo A solenidade Aqui na Câmara Como também No achamento Da bandeira Seguiu todos Os protocolos De isolamento De distanciamento Para que a gente Possa dar Nossa contribuição Para que a pandemia Ela não seja Propagada Mas não podíamos Deixar de estar Aqui hoje No município Para participar Dessa solenidade Importante De aniversário De 130 anos Da cidade Nosso prefeito Tony Prefeito Simvaldo Nosso presidente Da câmara Aqui Otávio Nossos vereadores Quer dizer Para a população De Aratuípe Trago também O abraço Do nosso Governador Ricosta Ao povo E ao prefeito De Aratuípe E também Trago presentes Já disse aqui Professor Tony Nós destinamos Uma emenda Parlamentar Para o município Para o custeio Da saúde De 500 mil reais Vamos trazer Um ônibus Escolar aqui Também Porque o professor Tony é professor Esse presente Que a gente está Trazendo hoje Para o município Mas o nosso compromisso É a recuperação Da estrada De Maragujipinho De transformar Maragujipinho Num polo importante Que já é um polo Serango Mais um polo turístico Também para a região Mais um investimento Na saúde Na educação Que em parceria Com a nossa deputada Maria Delcarme Nós estamos aqui Para ajudar Com o nosso Governador Ricosta O nosso prefeito Professor Tony E a cidade E a cidade de Aratuípe Boa tarde Ouvintes da Sagem A festa maior É para Aratuípe Com seus 30 anos De emancipação política E sobretudo Pelos aratuipenses Na nossa terra Cidade paraíso Mas na manhã Nessa quarta-feira Você também recebeu Uma homenagem Aqui hoje O que poderia dizer A respeito É Generosamente O vereador Maxwell Silva Santos Me parabenizou Juntamente com a Câmara de Vereadores Por unanimidade O título de cidadão Aratuipense O que muito nos honra Porque Dediquei Agora A Morar Em Aratuípe Terra que me acolheu Como Como filho Informação Dão conta Que logo logo Você estará lançando Um novo livro Na sua trajetória literária Poderia discorrer a respeito? É O novo livro Vai ser um livro De poemas Intitulado Corona Versus Poemas que eu me baseio Na atual situação Da pandemia Do Covid-19 É um livro Um pouco triste Porque os poemas Vão relatar Alguns Alguns sofrimentos Mas em compensação Também Não deixa de não ser Uma Uma colaboração Para a literatura De volta às ruas O chefe do executivo Municipal A luz Novamente Das notas musicais Da fanfarra Teve a oportunidade De Ao lado da deputada Maria Delcárnio E do presidente Da cama E vereadores Descerrar a placa De reinauguração Da praça José Alves da Alciva Totalmente Revitalizada Praça Onde já se encontravam Dois veículos Zero quilômetro À disposição Da saúde No município Adquirida Na atual gestão Tone 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 Amém. Amém.